Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, mais um produto aqui chegou pra nós da China, do AliExpress Então vou abrir aqui pra vocês, só pra quem ainda não viu esses vídeos Eu tô reformando, reformando não, tô personalizando esse meu outro controle aqui, que é a edição especial do Gears Eu já troquei os analógicos, eu coloquei esses aqui que são de alumínio O original do Xbox ele é emborrachado e aí às vezes gasta Aí o que eu fiz? Eu comprei o de alumínio e instalei, então eu abri o controle Vai tá no canal o vídeo, vou deixar aqui na descrição também Então se você quiser acompanhar, eu fiz unboxing do controle, troquei a peça dele, abri todo ele Se vocês têm curiosidade de saber como é um por dentro E aí dessa vez chegou mais um produto E outra coisa também pessoal, eu comprei o Control Freak, mas ainda não chegou Então eu tô usando esse provisório aqui, que eu também fiz um vídeo ensinando ao pessoal como fazer um Control Freak caseiro E vou deixar tudo aqui na descrição pessoal, e é isso aí, vamos abrir aqui Eu comprei no AliExpress pessoal, eu gosto do AliExpress porque ele vende barato E qualquer produto que você encontra, por exemplo, no Brasil eu achei muito difícil achar esses botões, os analógicos de metal Esse aqui eu também comprei um prato e um dourado, vai chegar tudo, eu vou mostrar tudo pra vocês Aí no final eu vou mostrar o controle completamente personalizado Porque não tá louco esse botão aqui do Gears pessoal, não sei se dá pra ver aí Mas ele é preto, ele tem só uns riscos assim E a noite eu não enxergo nada Alô, às vezes você quer jogar assim, apressou no ar aí, e eu vou enxergar onde eu ar Eu tenho aquele vício de Playstation Eu sempre joguei Playstation 2 pessoal, e aí o Xbox, o botão, sei lá, é tudo trocado Pra mim o cara vai falar, aperta quadrado aí, eu sei que aqui aperta triângulo, agora aperta Y, B, A Não sei porque os caras fazem isso, porque o que eu mais me confundo é os de cima Que IR, B, LT, R, sei lá como é isso aqui Então bora pessoal E eu vou avisando pessoal, eu tô fazendo unboxing sentado Então ó, se tiver uns Uns barulhinhos assim ó Não é peido, tá louco? Senão o pessoal vai falar, esse youtuber aí tá com o cu frouxo Não, não é a cadeira aqui pessoal, então tem paciência Vamos parar de enrolar que já foi 2 minutos de vídeo Vamos abrir aqui ó Aqui eu tentei que mostrar, ele vem bem embaladinho Última coisa pessoal Demorou pouquíssimo mais de um mês Tipo, acho que 32 dias Eu não sei o que acontece, mas agora as encomendas estão chegando muito rápido Essa aqui veio da Alemanha É tudo da China, ela foi direcionada à Alemanha Vou pegar a faquinha de cozinha Vamos abrir aqui Ê, aí ó Ah, essa aqui é Agulha cai tudo ó Você acha que esse vídeo é preparado? A gente coloca, nós coloca de qualquer... Bah pessoal Não, não, só dá uma espiadinha ali, dá uma espiadinha ali ó Ah, não Olha aí esses botões pessoal Vou tirar na calma ó O que que vem? Ah pessoal, eu comprei esses botões E aí ele veio junto a esse kit Desmontar o controle E os caras mandaram errado Porque eu juro No kit tinha só essa chavezinha aqui ó Os caras mandaram duas chaves Ou mandaram até uns parafusos extra Ah, os caras mandaram uma... Eu já tenho essa chave aqui a Torx T8 Os caras mandaram duas Pô, melhor pra nós né Deixa eu abrir aqui É porque o Xbox é meio chatinho pra abrir Que você tem que ter um controle especial Quer ver? Vamos ver o que vem Vem uns botõezinhos Vem uns... Ah, aqui eu acho que se tu perder alguma... Bom, vou guardar Bem, esse aqui Esse aqui sabe pra que serve pessoal? Esse aqui é pra abrir ó Aí você coloca aqui embaixo ó E aí abre assim Ele vai abrir o controle Ou se você quiser No primeiro vídeo eu abro ele Eu vou abrir o controle também Pra instalar os botões Então daqui a pouco a gente volta aqui É... Vamos ver o que mais veio Veio isso aqui Veio duas chavezinhas Torx Ó, vou até dar de presente Pra um amigo meu Que quiser abrir o console Ó que da hora Deixar aqui E vamos ver os botões ó Vou pegar aqui Caraca pessoal Ó, não veio mais nada ali Esses botões pessoal Se eu não me engano Ele é de alguma edição especial De algum controle Que tem o fundo cinza E o que que eu vou falar pra vocês? Esses botões coloridos Eu acho bonito Só que eu pensei Cara, o controle branco Por isso que eu tô em dúvida Se eu coloco nesse ou nesse Porque olha que bonito Que é os botões com fundo cinza Cara, isso aqui é muito bonito Olha Ó o B Aí a minha dúvida é Se eu coloco Os botões escuros nesse Deixa eu ver se tem uma ideia Ó Deixa eu pegar o ar aqui Não sei se vai dar pra ver muito Ó Ó, por exemplo Vai ficar mais ou menos assim Ó Eu acho que branco Com fundo cinza Vai ficar bonito Ou A gente coloca no do Gears Ó Ó que da hora que vai ficar Porque daí eu pensei o quê? O do Gears vai ficar originalzinho Ó Mas bem que o do Gears é legal Porque é riscado, né? Sei lá É que igual eu falei pra vocês À noite eu não enxergo Vou fazer o seguinte pessoal Eu vou abrir E colocar nesse controle E vou Agora Vou editar o vídeo Vou abrir aqui pra vocês O controle E aí a gente vai instalar Nesse aqui Pode ser? E aí vocês deixem aí nos comentários Se você tiver curiosidade Ah Germani Coloca no outro controle Ô Germani Nesse controle ficou massa Então só mostrar aqui pra vocês O B Ó Olha O controle é bem detalhista Ó Olha bonito o B Vamos ver aqui o outro Ó o Y Muito bonito pessoal Olha grande o botão Fundo cinza Ó Aqui a gente tem o A Ah eu acho que Sinceramente pessoal Acho que vai ficar bonito aqui Todos eles escuros Então vamos Começar a abrir o controle aqui E até a próxima curiosidade pessoal De como solta É só você Apertar o controle Você mesmo pode tentar abrir E aí Você pode usar essa chave Que vem Mas como vocês não vão ter essa aqui Eu vou ensinar vocês com a Torx É só você Enfiar ela com cuidado Aqui ó Pra não arranhar Olha lá lógico Ela vai ter uma folguinha E aí bem ali ó Cuidado pessoal Cuidado pra não arranhar Aí bem ali você pressiona Pode ficar tranquilo Que ali é só um plástico Do próprio controle E aí você puxa Qualquer coisa Eu como já tem a chavezinha Que veio Eu vou fazer Eu vou abrir com ela É só você continuar Por exemplo aqui ó Eu gravando aí embaixo Aí você vai abrindo Igual aqui ó Esse lado aqui Eu já comecei E aí ela sai uma peça inteira Que o Xbox Ele não tem os botões Tipo Amostra Então você tem que ir tirando Assim aos pouquinhos Deixa eu abrir Essa outra parte aqui ó Aí você vai puxando Saiu ali embaixo Aí você coloca aqui Vai fazendo assim ó Desencaixa Aí agora é só desparafusar Pessoal Então eu vou cortar Essa parte Senão vai ficar muito chato Eu desparafusando Essa é a melhor parte Essa eu tenho que mostrar Pra vocês A hora que você abre Olha que legal Já soltei tudo Olha o jeito que ele sai ó Olha como que é por dentro E aí quando coloca Olha que da hora Quer ver? Aí você tira essa faceplate E aí você segura A peça inteira dele ó Acho que é por aqui Eu coloco a cabeça Para baixo ó E aí ela solta ó Não é tão complicado No início Quando a primeira vez Que eu abri ele Eu achei que fosse mais complicado Depois Depois eu até coloquei A fita isolante aqui ó Ali onde fica o Porque eu não tenho Nenhum adaptador com isso aqui Aí às vezes entra A poeira estraga Então eu coloquei A fita isolante Nem aparece Olha os analógicos Que legal Só não toco muito Que vai que eu Arrebendo alguma coisa Agora que complica pessoal Porque aqui Minto pessoal Olha o Germani Falando merda As duas chaves vieram Não porque o cara Mandou a mais A Torx T8 Agora que eu me lembrei Desculpa aí pessoal Ignorem isso A Torx T8 É pra abrir o controle E aqui embaixo ó Tem uns parafusinhos ó Não sei se vai dar pra ver ó Aqui Que daí tem que ser Com essa Torx Que é menor ainda Que eu vou desprender Essa placa Pra colocar os botões Por isso Bom pessoal Ignorem a minha ignorância E vou trocar Tirar isso aqui E colocar os outros Pra ver como é que fica Amor de Deus Olha Não Só dá uma olhada aqui Deixa eu mudar aqui o ângulo Pessoal Eu tô Há meia hora Quebrando a cabeça Porque tem que soltar As placas E problema é os fios Eu tava com medo De arrebentar os fios Porém aí Eu já conseguia Arrancar todos os botões Inclusive o de ligar Não era pra ter caído Né Não é Esse aqui era pra continuar aqui Mas já que tirou Olha que bonito que são Vamos fazer o que? Trocar esse aqui Colocar os Com fundo cinza Não Olha a bagunça Pessoal Tá tudo aberto Ó Tudo aqui Os analógicos Tudo Então bora montar ele Antes de ligar vocês Já troquei os botões Olha o que vocês podem ver Já tirei esses aqui E pessoal É muito difícil Cara Abrir a faceplate Pra você trocar esse aqui Os analógicos É mega fácil Que é só tu tirar a capa E abrir Agora esse aqui Você tem que Desparafusar toda essa placa Que fica embaixo E o problema É esses fios Tem que ter um cuidado Que se arrebenta um fiozinho Desse fodeu Esses analógicos São ligados com esse E é um fiozinho Vai por cima Não sei o que esse cara Faz tão complicado Você tem uma noção Olha o outro aí Do celular Cadê aqui Ah tinha uma Aqui é a P2 Ó Onde vai parar a P2 Nem sei Eu sei Ela é aqui Ó Onde foi parar Ah Vai parar lá fora Mas ela não tem Eu vou fazer o teste Acho que vai ficar sucesso Então vamos Trabalho vencido Uma ajuda de uma pinça Aí Já montei todo ele Ó os botões 100% funcionando Essa parte Que é um pouquinho Chatinha Já instalei a P2 De volta Analógico Os cabos Ficam aqui Na parte de dentro Então Só agora terminar Colocar aqui O analógicozinho Preto Essa capa aqui Aí ó Os analógicos Esse aqui Tem que girar até Aí acertar Por isso aqui Mas Pessoal Vou só fazer a prévia Porque senão O vídeo vai ficar muito longo Montando todo Então ó Basicamente ele vai ficar assim Ó Ah não Pessoal Olha o antes Volta no vídeo Olha como que era Olha o jeito que ficou Cara Ficou todo branco Com preto Olha Nossa Ficou muito lindo Então eu vou enrolar Pessoal Que o vídeo Tá mega longo Vou finalizar aqui Finalizar o vídeo Pessoal Olha como ficou o resultado Terminei de montar ele agora E desculpa aí pessoal Se eu repetir alguma coisa No vídeo Se eu falei besteira Mas eu tento ser o mais Tipo Mostrar o máximo de coisas Pra vocês Então Aqui tá o controle Ó Já montei aqui a parte de trás Tudo bonitinho Ó Já tá com a Com a bateria E tudo pessoal Se você quiser ver Unboxing do console Unboxing do controle Do gears Unboxing de bateria De base De xbox Dos analógicos De alumínio Vai tá tudo no meu canal É só entrar lá pessoal Vale a pena Você vai se divertir Algumas horas E é isso aí pessoal Olha como que bonito Que ficou Ó Todos funcionando Ó Ó Todos aqui Ah pessoal Olha Câmera do iPhone Bom é isso Ela foca muito Olha Não pessoal Olha Fala sério Ficou Se vocês voltarem No início do vídeo Ele ainda tá com Os botões coloridos Então volta lá E depois volta aqui Pra você ver a diferença Ficou muito legal Nossa Eu gostei bastante Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Acompanhe aí Porque eu vou Fazer unboxing Dessa peça aqui Que é a cruz Não sei se eu coloco Eu comprei Dourada e prata Não sei qual vou colocar Então Deixem aí nos comentários Se você acha mais legal A dourada A prata Os analógicos de metal Já fiz unboxing Tá no controle do gears Se eu não me engano Eu comprei também Control Freaks Pra jogar o jogo de FPS E um adaptador Da Turtle Beach Que eu sempre tive curiosidade Pra ver como que é Aquele que é engatado Aqui Então espero que tenham gostado Do vídeo E até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.